Hoje eu trouxe lindíssimos modelos de vestidos para várias ocasiões e venha conferir comigo essas dicas que você não pode perder porque esse vídeo está sensacional. Eu sou Cíntia Lepaus e bora conferir! Para quem gosta de um estilo com pegada romântica, eu trouxe aqui esses belíssimos vestidos de lese, ideais para usar em festas, igrejas e várias outras ocasiões que pedem looks arrumadinhos. Nas cores da temporada, com marias, eles vestem bem todos os tipos físicos. A lese é um tecido clássico que agrada a muitas mulheres que buscam um tecido de qualidade. Tanto no comprimento longo quanto no midi, esses vestidos atendem aos mais variados gostos. Ficar atenta na hora da escolha é fundamental. Por ser um tecido que tem pouco caimento, o franzido na cintura cai muito bem para quem tem a silhueta bem definida. Já para quem tem pouca cintura, deve evitar essa modelagem dando preferência aos modelos acinturados sem o franzido na cintura. Os vestidos monocromáticos são ótimas escolhas para quem busca um visual elegante, ainda que seja para usar durante o dia. Mas podem perfeitamente ser usados durante a noite, em ocasiões que pedem algo despojado com um toque de elegância. Como, por exemplo, encontros religiosos, festas e comemorações de final de ano, como confraternizações e várias outras situações. O toque final, para tornar o look elegante, vai depender dos acessórios. Uma bolsa adequada para a ocasião e o calçado fazem toda a diferença. O cabelo arrumado e um belo par de brincos podem favorecer na composição do look, assim como pulseiras e colares. Os vestidos estampados continuam entre os preferidos da grande maioria. Em desenhos discretos, eles aparecem nas mais variadas modelagens e comprimentos, desde os midis aos longos. Esses looks que estou mostrando nesse vídeo é o que podemos chamar de casual elegante. Isso porque podem perfeitamente ser usados em situações casuais, sem deixar de lado um toque de sofisticação. São ideais para mulheres que gostam de estar sempre bem arrumadas em qualquer situação. Seja para ir ao supermercado, como para ir ao trabalho ou a uma festa. E tenho certeza, mulheres assim são admiradas por onde passarem, independente da idade e tipo físico. A lese com estampas delicadas também aparece de maneira sutil nessa temporada. Com marias e duplamente funcional, veja que ideia bacana esse vestido com alcinhas e a sobreposição do mesmo tecido. São lindíssimos modelos de vestidos com cinto forrado, com o mesmo tecido e com acabamento diferenciado na barra. O que só vem acrescentar valorizando ainda mais a peça. Com fundo colorido e a estampa de uma única cor, é uma padronagem que vamos ver muito nessa temporada. E o resultado de composições com essas peças, com certeza será sucesso garantido. Um vestido nesse tom de verde com essa modelagem e a barra trabalhada, não deixa de ser uma opção para um vestido de festa. Eu trouxe também algumas ideias bacanas de casual elegante para quem usa plus size. Para quem gosta de uma modelagem mais reta, de cara o look já fica com uma pegada mais sofisticada. A estampa da peça pode favorecer bastante na composição. Principalmente quando a estampa é mais discreta, mesmo que tenha o fundo colorido com a estampa de uma única cor, ou seja, na cor nude. Mas tem também quem goste mais de uma modelagem mais solta na parte inferior, que por sua vez pode favorecer bastante para quem tem uma barriguinha e pouca cintura. O comprimento da peça pode variar a depender do gosto pessoal, considerando-se que esses comprimentos aqui mostrados todos estão em alta. No geral, todos esses modelos mostrados nesse vídeo foram muito bem selecionados. Por se tratar de lindíssimos modelos, todos nas cores e estampas da temporada. E com qualquer um desses, você pode fazer uma composição casual elegante. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveite esse momento e se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe com as amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Assim você estará ajudando a divulgar meu trabalho. E essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de comentar. Beijos e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.